A expectativa está alta para quem está vindo todo dia, imagina para quem está com saudades desse museu. Então estamos na reta final. Nós vamos mostrar um trabalho que vem acontecendo neste museu há mais de 30 anos. Os objetos estão já todos instalados nas vitrines, nas mesas. Eu acho que foi uma experiência inigualável para qualquer um. Ninguém, eu principalmente, não imaginava passar por uma experiência dessa. Foi algo muito grandioso. O grande desafio, desde o início, foi provar, demonstrar que a Universidade de São Paulo é capaz de ser responsável, de coordenar um projeto dessa envergadura. Afinal de contas, houve um grande esforço das pessoas que se empenharam em entregar esse museu num tempo recorde. Eu diria que os principais desafios foram lidar com essa grande diversidade de públicos que o Museu do Ipiranga lida. A gente tem acervo aqui, representativo de vários segmentos sociais e a gente espera que os visitantes possam se reconhecer nesses objetos, aprender e refletir com eles. Lidando com 11 exposições, não é um espaço único, a gente trabalhar de maneira a atender essa diversidade de públicos e suas características, sem criar espaços de segregação. O grande fator de inovação desse projeto que a gente vai levar e que a gente vai entregar para a sociedade é, de fato, a premissa de acessibilidade que esse projeto tem, que é algo extremamente inovador. As exposições vão levar os visitantes para áreas desse edifício que nunca as pessoas visitaram. Dentro dos espaços novos que foram criados, tem um que liga o topo dos dois torreões, atravessando a cobertura. A gente vê as estruturas de madeira originais do prédio, uma exposição muito bonita. Nós teremos uma área expositiva que se refere a um eixo que nós chamamos para entender o museu. Para mim, o ponto mais alto dele é a área nova que nós temos, a área de ampliação, porque ela traz vários espaços novos que nós não tínhamos. Essa estrutura, esse acolhimento, essa janela que a gente vê, o jardim, essa integração do interno com o externo. Além disso, esse espaço tem auditório, vai ter cafeteria, loja, uma livraria. Além do maior espaço que nós teremos, tem uma nova área de exposição temporária, toda totalmente estruturada para receber essas exposições novas. Quando eu comentava com as pessoas que eu trabalhava aqui, eu sempre ouvia comentários do tipo Ah, eu gosto muito do museu, porque ele faz parte da minha história. O álbum de casamento da minha mãe foi fotografado lá, foi o primeiro museu que eu fui. Isso foi uma coisa que me emocionou muito. Então, o que eu mais desejo para o museu é que as pessoas continuem criando suas histórias aqui. O que temos agora é um grande desafio pela frente de tocar esse museu e sempre renovar. O dia de reabertura do museu é o primeiro dia de uma nova fase. A minha expectativa é que esse novo Museu do Ipiranga seja um espaço, de fato, apropriado pelas pessoas, como um espaço de discussão. Um espaço de exercício de democracia mesmo. Convido a todos a visitarem o museu, o novo museu. Eu falo, vai ser uma grande experiência em todos os sentidos, cultural, histórica, emotiva. Os mais velhos, como eu, vão se lembrar da sua infância, quando vieram, que conheciam o museu. E vão ver o novo museu. O novo Museu do Ipiranga não é à toa.